Olá e bem-vindos ao Crapbooking com o Império do Rio. Hoje trago-vos 3 novidades, 3. Trago-vos 3 peçazinhas que eu realizei utilizando a minha automação com as suas novas placas, com as placas de fazer as caixas, ou seja, com a placa de box maker. A primeira que eu vos queria mostrar é esta mais pequenina. Eu coloquei um laçadote aqui e fiz apenas com um cartulino só mesmo para mostrar. Ela pode ser feita com vários tamanhos e eu fiz com este tamanho. É feito com envelopes cá dentro, mas eu própria utilizei os meus envelopes. Por isso, se quiserem utilizar envelopes pré-feitos é muito simples. Eu coloquei aqui um laçadote em cima para agarrar. Eu vou abrir. E pronto, depois tem aqui umas bolsazinhas, imensas bolsas, para colocarem somente de compra, ou documentos, etc. Se fizerem maior, dá perfeitamente para ordenar os nossos, por exemplo, as garantias dos que compramos, ou até os nossos documentos profissionais, dá perfeitamente para colocar. Portanto, uma ideia muito giro, é muito fácil de fazer com envelopes. Eu prefiro os envelopes e fica muito giro de fazer. Tem uma basezinha, com o formato do acordeon. Portanto, a maneira dela ser realizada é muito simples. É muito fácil de fazer. Eu vou agora só puxá-la. Portanto, esta é a minha primeira proposta para hoje. Eu vou colocar um laçadote. No lugar, por exemplo, de colocarem um laçadote. Podem colocar um imã, ou até um pouquinho de velcro, ou velcro, como é que isso se chama. Não sabemos bem como é que se chama, mas também dá perfeitamente para colocarem aqui. Depois, traz-vos este baluzinho. Este baluzinho também foi feito com a Ultimate Pro. E foi feito com estas laterais aqui. São feitas com um modelo de vincos que vem com a Ultimate Pro, mesmo com a maleta. Embora depois tenha feito o baluzinho com o Boxmaker. Eu decorei aqui com umas florzinhas. Eu quis me dar um ar mais romântico. E coloquei uma rendazinha assim toda à volta. Vem até aqui atrás. Abrindo. Eu também coloquei um laçadote, mas também podem colocar o imã ou o velcro. A parte de cima tem uns vincos muito suaves. São mesmo muito suaves os vincos que ela tem. Até são capazes de nem conseguir ver muito bem. Que é para dar o efeito da madeira. E depois abrindo. Fica assim um baluzinho muito simples de fazer. E fica muito giro. Também dá para fazer com diferentes também. Depende depois do gosto de cada um. Embora depois o que fazemos são tamanhos maiores. Não conseguimos fazer tão bem esta parte aqui. Por esta parte será feita à mão e não com o tal formato de vincos que veio com o Ultimate Pro. E pronto. Estas rosinhas são as rosinhas da Fisic. Que chamam-se mesmo mais que rosas 3D ou 4D. Não tenho bem a certeza de como é que chama, mas é feito com estas rosinhas. E depois. E depois por fora leva sempre esta tirazinha de outra retina de outra cor. Para dar o efeito mesmo no balzinho dos tesouros. A minha outra proposta é esta. Esta propostazinha. Que é que tem estas florzinhas aqui na parte de cima. Portanto tem rosinhas também da Fisic. E esta florzinha mais pequenina aqui. Mais pequenina. Não é bem pequenina. Realiza-se em tons de azul. E meio esbreviasos. Tem aqui umas florzinhas esbreviasas. E esta pegada depois com papel azul em toda a volta. Ok? E aqui tem um coraçãozinho da filra. Que diz Lovecraft Box. E isto é uma ideia muito gira para colocarmos na nossa pecatária. Porque assim esta puxadinha parece uma caixa normal. Mas ao abrir. Nós ficamos assim com. Aqui uma divisóriazinha. Para colocar papéis. Depois temos aqui um envelopezinho. Este envelope já foi feito com. Com os envelopes da Ultimate Pro. Mas com a placa separadamente. Por causa da altura dos envelopes aqui. Aqui também dá para ver. A altura dos envelopes é um bocadinho mais alta. Porque aquilo que vem com. Só vou tomar esse troco. E depois. Coloquei aqui. Na pontinha dos envelopes. Fiz um embolsãozinho. Igual. Quero neste. Quero neste aqui. Também tem. Uma maneira muito gira de fazer algo diferente. E que é muito simples de fazer também. Está toda feita com cartulinas. E com os papeis de curativos. E as envelopes. Fiz um embolsãozinho. Para fechar. É muito simples. Fechamos. E colocamos. A tampa. E ninguém sabe o que é. Se vira no nosso secretário. É só quando abrimos. É que realmente dá para perceber. O que realmente. É. Portanto. A primeira solução. Ideia. Por isso dizer. A segunda ideia. E a minha terceira ideia. E a minha terceira ideia. Espero que tenham gostado. Já sabem. Podem ver este vídeo. Mais ao look. Aqui. No meu canal do Youtube. Pelo Facebook. Proficante por Imperio Turismo. Ou no meu blog. www.imperioturismo.com Que agora tem uma cara nova. E que podem facilmente. Encontrar as tutoriais. Disponíveis. Umas. Espeças de scrapbooking. Etc. Nos paradorzinhos. Que eu coloquei. Por cima. Dos textos. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido.